A correria me obriga a ir E eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença é o que me faz feliz Antes eu achava normal ter que me maltratar Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada mais vai me parar É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela... Quara vida, tá? Baby, fica agora Baby, tá na hora Baby, fica agora Baby, tá na hora Fica agora Fica, fica Baby, fica agora Baby, tá na hora Viajar com você é a minha terapia Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Bom dia Quem dera eu achasse a harmonia O íntimo A melodia certa pra cessar seu íntimo Você é um anjo na terra, me despece o signo Sou só homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge Eu me pergunto o que é que você faria? Carinha da sabedoria Vem clarear minha noite Me mostrar o caminho que antes eu não via Clarear Hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Baby, fica agora Baby, tá na hora Baby, fica agora Baby, tá na hora Fica agora Fica, fica Baby, fica agora Baby, tá na hora 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 Fica agora, fica agora, baby Baby, não chora, fica agora Baby, fica agora, baby Baby, viveu agora Baby 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 Baby